Que bom ver de qual é que é Faz a play na granada viado, se pá não? Pode ser também É, vai Já chove, rebola, rebola viado Rebola? Não vai ficar em cima, cravado lá Olha lá, o Cove, olha lá Na porra É sua Granadinha, granadinha Não quer que você perdeu o X1, moleque Tá cozinhando também É só esse Bix aí Ele puxa outra, ele puxa outra, tá? Tá com outra Tem o Luz Twinco aí, do Killer Molotov Ele vai querer triscar, tá? Tinha granada Cozinhando, tá cozinhando outra Hum Fica o Fubiric, velho Fubiric, ele é seu, velho Fubiric, ele é seu, velho Fubiric, ele é seu, velho Fubiric é seu, moleque Vai rir lá, lá Bora, medica lá, moleque É sua, caraca Jogou muita bola, velho Na hora da live, na hora que eu vi que ele veio gingando, pedalando pra cá, pra cá, pra lá Ah, e o Capijão só duro Ele levou É Capijão, né? É sua, velho Ele levou, pô Fala de ele, fala de ele